Salve, salve, galera do Baixa Que Jogos! Tá começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. Então, cara, não vacila, não perde tempo e faz a inscrição no canal pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos games. Dia 21 de janeiro vai rolar um evento especial da Microsoft pra lançar o Windows 10. E a gente tem algumas novidades interessantes pra nós gamers. Pois é, galera, a Microsoft vai investir mais em jogos com o novo sistema operacional. Isso mesmo, o Phil Spencer já tinha dito em sua conta do Twitter que era hora de falar de games pra Windows. Ele fez referência ao evento do dia 21, onde as expectativas devem se confirmar. Aí beleza, né? Ficaríamos na espera, né? É, só que vazou uma versão antecipada do Windows 10 e acabou sendo revelado um novo aplicativo do Xbox pra PCs. O programa deve funcionar como um elo entre as duas plataformas, exibindo suas conquistas, listas de amigos, feeds de atividades e até permitindo acesso à Xbox Store. E olha, parece que o lance do vazamento não incomodou muito a Microsoft, que diz que está pronta pra divulgar seus planos pra jogos no Windows 10. Mais informações e detalhes serão divulgados no dia 21 de janeiro e a cobertura completa você confere aqui no BJ e no Tecmundo. E a galera do PC que curte games de luta tem um ótimo motivo aí pra ficar feliz. Isso porque o game Killer Instinct pode chegar à plataforma. Os boatos começaram quando a própria Microsoft fez uma pergunta no fórum oficial do game. Quem aí quer ver Killer Instinct no PC? Alguns usuários questionaram a versão, falando que seria uma injustiça pros donos do Xbox One, mas a grande maioria gostou da ideia. E o melhor de tudo, parece que o título vai ter crossplay, ou seja, a galera do PC vai poder jogar contra a galera do Xbox One. É, mas nada tá confirmado ainda, mas acho que já temos uma grande esperança, né? O Street Fighter V foi uma das grandes bombas desse ano e saiu agora um vídeo de gameplay completo aí, de uma luta bem bacana, bem sinistra entre o Ryu e a Chun-Li e também um novo velho personagem já conhecido da galera, o Charlie. O gameplay rolou durante o campeonato mundial, a Capcom Cup, que reuniu os 16 melhores jogadores de Ultra Street Fighter IV do mundo, trazendo inclusive o brasileiro Eric Chuchu Moreira. O vídeo mostra uma briga acirrada entre Chun-Li e Ryu, exibindo várias das novidades prometidas pro game e até uma brincadeira ali com um pote de macarrão. No final, a galera ainda ficou com uma aparição misteriosa de Charlie, um personagem clássico da série Street Fighter Alpha. Vale a pena conferir a nossa notícia completa, que traz tudo destrinchado sobre as novidades. Atenção você que curte Naruto e joga no PC ou no Xbox One, fica tranquilo porque a Nanko Bandai anunciou que o Ultimate Ninja Storm 4 não vai ser o exclusivo do PlayStation 4. O anúncio saiu no site oficial da companhia, que prometeu o jogo mais compreensivo e elétrico de toda a série. Fora isso, tem também algumas imagens bacanas, como você tá vendo aí no vídeo. O jogo deve trazer elementos de estratégia e também algumas surpresas pros fãs. E conforme a própria Nanko disse, esse vai ser o último game da série, que chega em 2015. Se você tem o EA Access, cara, então fica ligado. E se você não tem, então fica ligado também, porque acho que chegou a hora de você assinar. Pra quem não sabe, o serviço antecipa, dá desconto e até disponibiliza gratuitamente alguns games da EA pro Xbox One. Agora ele vai oferecer, a partir do dia 18 de dezembro, o EA Sports UFC gratuitamente. E ó, fica ligado porque o serviço custa 10 reais aqui no Brasil, e quem assinar ele já pode pegar Tá esperando o quê? Infelizmente, o mundo inteiro ficou sabendo da existência de um grupo hacker chamado Lizard Squad, né? Os caras derrubaram a PSN, derrubaram a Live, ficaram fazendo um monte de ameaças. Mas agora parece que um outro grupo hacker liquidou os caras. Quem comentou isso foi a galera do Finest Squad. Os caras mandaram um tweet dizendo que tinham conseguido remover o Lizard Squad do Twitter. Tá, mas isso aí não significa o fim do grupo, né? É, em teoria não, mas segundo os caras do Finest Squad, dois caras do Lizard Squad contataram aí o grupo e disseram que os lagartinhos já eram. O FBI tá na cola dos caras faz um tempo e ainda não temos um comunicado oficial sobre o fim. Mas será? Olha só, meu amigo, tá com saudades da nossa amiga Larinha, Lara Croft, né? Então fica tranquilo, porque saiu a análise do Lara Croft and the Temple of Osiris. Você pode conferir lá no BJ, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. Lembrando sempre de dar aquele joinha e de fazer a inscrição no canal pra fazer parte da existência BJ. Aqui já faz parte, cara. Divulga no Facebook, no Twitter e é nóis. Ó, já sabe, né? Curtiu minha camiseta The Hives, banda sinistra, sensacional. Então confere o link pra loja das baratas aqui na descrição, beleza? Muito obrigado, galera. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.